Caso inicial para a gente lembrar, a mordida está profunda e esse provisório sempre quebra. Então como ela está profunda, por quê? Porque perdeu dimensão, pode abrir um pouquinho. Então pode ver que eu estou desgastado, perdeu dimensão nos pré-molares, perdeu aqui, perdeu aqui, perdeu o molar aqui, esses tempos. Então nós vamos reestabelecer essa dimensão no arco inferior, deixando espaço nesses dentes, porque não pode ter esse toque tão forte, porque senão fica desgastando esses dentes, porque são cerâmicas já feitas há algum tempo atrás, são coroas. Então se for uma mordida profunda, abre um pouquinho, e aí nós fizemos esse stop, esse stop aqui com aquele riazinho aí, em forma de pasta. Inicialmente, reestabelecendo a dimensão vertical de oclusão dela, fizemos o canino, depois o outro canino, e fizemos até agora esse pré e esse pré. Então vamos esperar... Pera aí, vocês podem ver. Então está pegando os quatro dentes por enquanto, ocluindo. Morro de novo, deslizo de novo. Então... Pera aí, vocês podem ver. Obrigado.